DJ na grave, o moleque é doação Eu já tirei a bermuda, ela botou a boca Que coisa linda, essa mina é muito doida Na pista conheço vida, como boca louca Na pista conheço vida, como boca louca Mama 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 mama, essa é a 기자 Pra produzir muito guerreira Muta porra Lava e jato, jato na garganta Lava e jato, jato na garganta Vai, vai, vai Moleque é boladão Moleque é boladão